Preparados? Podemos começar? Bolas posicionadas? Fique de olho na sua aposta. Vamos ao primeiro sorteio da dupla cena. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro número está na tela. Bola verde, 33. Verde, 33. Você tem muitas chances de ganhar na dupla cena. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola preta, número 27. Preta, 27. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias caixas, já pensou? Bola branca, número 40. Branca, 40. O prêmio está acumulado na dupla cena. Já pensou? Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Vamos conferir. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2.242, foram 33, 19, 27, 40, 38 e 21. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Conforme explicamos, o globo agora será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Eu vou convidar o Paulo, nosso colega da Caixa, a Tainara, nossa garota da sorte. Por favor, Tainara. Eles vão realizar esse procedimento recolhendo as bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, colocando-as no suporte em cima do globo número 4, ou seja, do mesmo globo, para a realização do segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio da dupla cena. O Paulo está recolhendo ali as bolas do receptáculo, ou do suporte inferior. Será necessário a escadinha ali de três degraus. Muito bem. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. As auditoras populares também atentas, a Érica Ribeiro e a Maria de Souza, acompanharam esse procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 4, para o segundo sorteio da dupla cena. Tudo pronto? Apostas em mãos? Fique de olho. Vamos começar? Bolas posicionadas. Segundo sorteio da dupla cena, concurso 2242. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Você ganha a partir de três acertos. Boa sorte. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Na sequência da dupla cena, tem time mania, tem dia de sorte. Bola azul, número 25. Azul, 25. Foram sorteados os três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola verde, 0,3. Verde, 0,3. Dupla cena, com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola verde, número 13. Verde, 13. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena foram... 41, 48, 25, 03, 16 e 13. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado por nossas auditoras populares. Lembrando, logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.